É o seguinte, o Ronaldo disse agora há pouco, no jogo aberto, que o Ramon Dias caiu, né? Caiu. A verdade é o seguinte... Machucou? Não sei se machucou, mas ele tá machucando muito a torcida do Corinthians, porque é uma coisa inacreditável. Assim, o pensamento meu, já disse isso ontem, já disse isso várias vezes, a coisa mais importante pro Corinthians, e não é choro de perdedor por ser coritiano e líder do Corinthians, né, e comentarista, a coisa mais importante pro Corinthians é o brasileiro, irmão. É o jogo do Palmeiras, é o jogo do Vasco, é o jogo do Bahia, é o jogo do Cruzeiro, é o jogo do Criciúma, é o jogo do Grêmio. Esses são os maiores jogos do Corinthians, num momento, um dos piores momentos da história do Corinthians, aonde? Sabe quem é o responsável por isso? André Sanches. É que vocês da imprensa, vocês não batem nessa tecla. Sabe quem é o maior responsável por isso? O do Ilho. Robert Andrade, Mário Gobi. E você, Augusto, em relação àquilo que você deixou de fazer. Ou daquilo que você acreditou nas pessoas. Porque o momento do Corinthians é tão ruim, politicamente e financeiramente, que aí vocês contratam o treinador que só não caiu com o Vasco porque o Santos perdeu pro Fortaleza de 2x0. Em casa. Em casa. Se não tinha caído. Aí vocês trouxeram um cara que não dá treino. Há quanto tempo que eu falo que não tem treino? Como é que eu sei isso? Todo mundo sabe. Não é... Ó, sair fora da Copa do Brasil contra o Flamengo... Pô, você quer coisa mais normal que isso? Normal. Não é verdade? Pô, não é verdade? Você perder... Você perder pro Racing, por exemplo. Que é um time que não perdeu na União Americana. É que tem uma torcida incrível. Né? Que os jogadores... A hora que terminou o jogo, todos eles chorando. Jovens. Jovens. Né? Desde 88 que não vai... 22 anos. Desde 88 que não vai pra uma final. Olha só. Tá... Só que é o seguinte. Olha o que esse cara fez. Esse cara é treinador do Corinthians, cara? Como é que... Esse cara não é treinador de futebol. É um cara arrogante. Não dá entrevista pra ninguém. Ganha um salário extraordinário. Augusto, você que é responsável. Fabinho Soldado, é você que é o responsável. Olha o que ele fez no jogo ontem. Eu conversava com o Veloso. Pô, você tem três volantes. Que eu já não gosto. Eu não suporto três volantes. Um volante, tá bom. Dois, eu já não gosto muito. Aí você pega um cara como esse e bota três volantes. Nenhum dos três volantes termina o jogo. Nenhum termina o jogo. Aí você coloca o Igor Coronado. Dez minutos. Cara morto. Totalmente morto. Aí você bota o Talismanga. Você mexe em tudo. Você desqualifica aquilo que você fez em 30 minutos. Olha, pô, se você pensar igual o Fernando Diniz, que eu não penso igual a ele, graças a Deus. Ah, a gente ganhou o primeiro tempo. O segundo tempo nós perdemos. Perdemos o jogo. O jogo tem 90 minutos. Tem 90 minutos. Eu não posso chegar aqui e falar, olha o Corinthians, os primeiros 30 minutos. Que legal. E não foi? Foi, mas o futebol não é 30 minutos. Pô, que coisa mais... Como é que esse Félix Torres pode jogar com a camisa do Correio e ninguém perdeu? 32 milhões de reais. Quem contratou? O seu... O Augusto e o Rubão. 32 milhões de reais. Vocês contrataram o Mateuzinho. Vocês viram o cruzamento do Mateuzinho no segundo? Cara, é inacreditável. Como é que pode pagar 25 milhões de um jogador como esse em relação àquilo que você pede por 50%? Um jogador que todas as vezes que ele pega a bola como lateral direito, você pega ele de lateral direito, ele nunca pega a bola, faz aqui, faz um, dois e sai no X. Ele só joga para trás. E aí não é por causa que perdeu, não. Não é porque perdeu o jogo, não. Porque, sinceramente, aí faltando sete jogos, né, Veloso? Quem sabe nesses sete jogos o Corinthians ganha três ou ganha quatro jogos, ganha três e para não cair. Porque no passado foi pior que esse. Foi muito pior. Aí um treinador que fez de tudo para ir para a sua... Quanto ao Cuiabá, ele botou três jogadores titulares, oito reservas, quase perdeu do Cuiabá. Então, um cara como esse, ele não tem nem a sabedoria de saber o que significa o Corinthians. O Corinthians perdia para a imprensa geral, para o mundo geral, é legal para caramba e está tudo certo, faz parte do jogo. Faz parte do jogo, faz parte do esporte. Mas como perder um jogo como ontem mostra a insatisfação, principalmente do torcedor que vai até lá. E que, por sinal, que festa bonita do Racing. Que torcida incrível, que torcida maravilhosa. E está tudo certo. E é o time que não perdeu na Sônia Americana. Olha o Corinthians. Qual foi o último jogo, ou os últimos jogos, que esse cara, que se diz treinador, é mascarado, não dá treino, não conversa com ninguém, não tem um bom ambiente. Ô, você não é presidente, Augusto? Se você é presidente, você toma atitude, irmão. Você toma atitude. Senão você vai ser rebaixado com ele. E sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai para a Argentina, dane-se todo mundo, dane-se o Corinthians, ganha o que ganha. Até porque, por que ele quis ganhar a Sônia Americana, não jogar tão com o time titular quanto o Cuiabá? Porque ele tem um bônus incrível para ganhar a Sônia Americana. Não tem mais. Não tem mais. E aí você pega o Bidu. Jogou bem. O André Ramalho ontem. Não foi legal. Está tudo certo perder. Perder, a gente mais perde na vida. A gente tem muito mais defeitos do que virtudes. E o Corinthians, só que vem numa sequência, não tem o time titular, não sabe quem joga na zaga, não sabe quem joga de lateral direito, não sabe os volantes. A gente só sabe o esquema. Isso. Qual é o esquema? É três zagueiros ou três volantes ou três atacantes. Para quem vai jogar. Isso. Aí você pega o Palmeiras. Pega o Palmeiras. Pega o Santos, cara. Se vocês reclamam tanto do Carilli. Olha o Carilli. É um cara que joga daquele jeito, às vezes é duro assistir. Quantos jogos do Palmeiras durante esses últimos três anos que você fala, mas que jogo ruim, que jogo ruim. O que no ano seu 1x0? Os caras não perdem. Os caras não perdem. Porque você tem um treinador que entende de futebol. Um cara que não concentra junto com o jogador. Um cara mascarado. E aí cabe-se a você, Fabinho Soldado, a tomar atitude. Se vocês não tomaram atitude, se vai ficar ou se não vai, isso é o problema da diretoria do Corinthians. E eu, por exemplo, se fosse dirigente, mandava ele embora bem antes. Eu nem contrataria. Eu me lembro até quando fui contratar ele. Eu, maravilha. Mas é um treinador horrível. Mas aí a gente tem os números dele. Vocês querem ver os números dele no Corinthians? Não, o que eu quero é no Brasileiro. O geral não tem mais. Sabe por que não tem mais? Porque quando você perde o campeonato, esse campeonato não vale mais nada. É igual São Paulo, é igual Palmeiras, é igual Flamengo, é igual Grêmio, é igual Internacional. Pô, só tem dois times aí, três times que estão aí pra arrebentar. Que é o Cruzeiro, que pode ser campeão do Sul-Americano. Que é o Galo, que pode ser campeão da Copa do Brasil e também campeão da Libertadores. E aí, meu irmão? Botafogo. E o Botafogo que pode ganhar os dois títulos, que pra mim é o melhor time do Brasil.